Música O IPEA apresentou o projeto Desafios da Nação, que reúne uma série de propostas para promover o crescimento sustentado do Brasil. Para o presidente do IPEA, Ernesto Lozardo, o aumento da produtividade é essencial para atingir esse objetivo. Então o projeto é importante, mas brinca que você dê um norte para o país. Qual é o norte? O norte é crescer pela produtividade. A produtividade não gera inflação, a produtividade gera emprego, a produtividade gera melhora de vida, qualifica as pessoas. Exige do programa de educação uma educação voltada à produtividade do ensino, um ensino que seja útil às pessoas para o trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal. Então o Desafios da Nação tem uma série de eixos que orientam a sociedade para a sociedade mais competitiva, mais inserida na economia global, reduzindo as desigualdades de renda. E certamente ele promove que o Brasil possa escapar do que nós chamamos de amadilha dos países de renda média, que estacionaram uma renda média em torno de 8 mil dólares per capita. Esse nosso projeto coloca o Brasil no rumo do país desenvolvido. Nós podemos dobrar sim a renda per capita se seguimos as nossas sugestões, as recomendações que estão dentro desse projeto. Desafios da Nação não é um projeto diagnóstico, é um projeto de proposições, como levar o Brasil a ser um país mais produtivo. Essa que é a chave do desenvolvimento, ele não tem política industrial, nem política agrícola, porque ele foca em como melhorar em todos os segmentos da sociedade a produtividade. O nosso foco fundamental é tornar o brasileiro, a economia brasileira, muito mais produtiva, mais inserida no mercado de trabalho de forma mais produtiva e no mercado internacional de forma mais competitiva. Fundamental para o desenvolvimento do país, nós temos um programa transversal, um projeto de nação para os próximos anos. Independentemente da linha ideológica do próximo governo, independentemente do resultado da reunião, nós precisamos, é uma necessidade urgente, pensar o país a longo prazo, pensar o país de forma estratégica. E nesse sentido, esse projeto Desafios da Nação, ele não só faz um diagnóstico, mas aponta os caminhos e as soluções necessárias para a gente ter um desenvolvimento sustentável ao longo dos anos. Ele é complementar a um outro projeto, também integrado pelo IPEA, que é o projeto do plano de desenvolvimento estratégico para o país para os próximos 12 anos. Ou seja, nós estamos criando a cultura e todo o arcabouço instrumental necessário para que o país pense na sua realidade, pense nos seus desafios e apresente soluções de futuro. O projeto visa subsidiar as estratégias brasileiras de crescimento, independentemente de qual seja o governo no poder. O Brasil hoje já vai ser um país que vai estabilizar em 220 milhões de habitantes e se a gente quiser superar os desafios da nação, a gente precisa fazer mais com a mesma quantidade de pessoas e talvez com menos jovens. Então, a gente precisa produzir mais e melhor. Agora, como chegar lá? Quer dizer, a produtividade é um indicador de resultado, mas por trás da produtividade existe uma série de desafios, que é exatamente o escopo da publicação.